O review dele de hoje é bem rapidinho, que é pra falar sobre o meu amado baixo, que é o Condor XB26A. Esse baixo, na verdade, ele tem alguns mistérios pra mim, porque... Assim, teoricamente, eu não sei quantos donos ele teve antes de mim, né? Eu tinha um baixo de 5 cordas que eu troquei com um amigo, e esse amigo pegou esse baixo já usado, né? Então, sei lá quantos donos esse baixo já teve. E ele já chegou pra mim sem a tampinha aqui dos tensores, né? E essa tampinha é onde costuma ter o nome das séries da Condor, né? Eu acho isso meio vacilo, podia ter colocado, né, pintado ali pra gente facilitar as coisas, né? Mas enfim, a Condor, como muitos já devem saber, era uma empresa brasileira de instrumentos musicais, que não existe mais, né? Só que aí tem muitos instrumentos deles por aí, e em via de regra eles são muito bons, porque às vezes eles pecam um pouco na qualidade de timbre, né? Só que a construção sempre é muito boa. Então basta você comprar, trocar os captadores, dar uma recalchutada, e os instrumentos ficam num nível muito alto. Só que por conta, né, de não existir mais, fica difícil verificar algumas coisas. Por exemplo, esse baixo, ele tem um número de série, né? Que atrás do Redstock tem escrito aqui, né? Made in Coreia, e tem um número de série, só que não tem lugar pra gente verificar esse número de série, né? Mas enfim. Como vocês podem ver, é um baixo de seis cordas. O que eu acho interessante sobre ele é que, como vocês podem ver na imagem, né? A imagem que mais se aproxima dos baixos que eu encontrei no catálogo deles é esse modelo, né? O XB26A. O shape é o mesmo, é tudo a mesma coisa. A única diferença é que esse baixo tem uma fraçãozinha a mais, né? Então, em algum momento, algum dono desse baixo fez alguma customização que precisou de mais um furo, né? Então, ele tem cinco furos, ao invés de quatro, que o original tem. E quando ele veio pra mim, ele veio com os captadores diferentes, né? O antigo dono tinha mudado a captação pra colocar uma captação ativa diferente. Mas eu não gostei muito, né? Só que ele também tinha me enviado os captadores originais. E aí eu coloquei os captadores originais e já gostei do som. Só que o que eu fui ver só depois, quando eu fui pesquisar na internet, é que, teoricamente, esse baixo é ativo, né? Então, esses captadores, eles não deveriam estar funcionando tão bem como eles, de fato, funcionam, né? Então, assim, mistérios. Mas, enfim, o baixo, ele é um baixo muito bem construído, né? Geralmente, instrumentos que são feitos na Coreia tem essa fama, né? De que tem uma construção legal. A configuração de madeiras não tem muito segredo. É o bom e velho corpo em base wood com braço em meio com escala em rose wood. Não tem como errar, que essa combinação sempre dá certo. Ponte fixa, o braço é parafusado, as cordas não são string through, né? Como eu comentei, eu tirei a captação ativa que veio nesse baixo, né? Eu prefiro, eu want preferir uma vibe mais passiva pra baixo, né? Então, e eu gostei bastante do time desses captadores. Na verdade, me surpreendeu um bocado. O que eu tenho aqui é, basicamente, um volume independente pra cada captador, um tone master e um knob de enfeite, porque esse aqui não tá conectado a nada, né? E aí eu coloquei uma chavinha aqui de kill switch. Isso aqui, esse calço que eu coloquei aqui é uma gambiarra. Inclusive, uma dica de gambiarra aí, os gambiarreiros de plantão, porque eu queria, eu sinto a necessidade de ter um lugar pros meus dedos baterem enquanto eu tô tocando, né? E é muito normal, né? Várias marcas de baixo fazem isso, inclusive, porque eles constroem esse calço aqui no meio, que é justamente pra quem gosta, né? De ter um local pro dedo encostar enquanto tá tocando, né? Só que, geralmente, são peças que são parafusadas no próprio instrumento, ou, às vezes, o instrumento já é feito de forma a ter integrado essa região, né? O que eu fiz foi uma gambiarrinha, que ficou fácil de colocar e tirar. É, basicamente, você pega um material duro, pode ser MDF, pode ser um plástico mais resistente, e aí você corta de forma que fique bem justo ao captador. Então, o que que acontece? Quando eu encaixo, ele fica tão justo que ele não sai nem pro lado, né? Só que ele também não cai pra frente, né? Então, ele fica bem firme no local que ele tá, e aí eu não preciso ficar furando e arriscando, estragar o corpo do meu baixo só por conta disso, né? Geralmente, eu não penso em... Quando eu faço modificações dos meus instrumentos, eu não penso em possibilidade de venda, né? Mas, às vezes, você pensa, né? Então, se você é uma pessoa que gosta desse tipo de calça, mas você não quer modificar o seu instrumento porque você pensa em, talvez, vender esse instrumento algum dia, você pode fazer esse tipo de gambiarra e não precisa ficar fazendo furações desnecessárias no seu instrumento, né? A pintura, como vocês podem ver, é um sunburst. Eu não gosto de sunburst. Eu pretendo fazer algumas adaptações estéticas nesse baixo aqui. Provavelmente, eu vou usar algum adesivo, né? Pra colocar aqui no headstock e na parte da frente aqui, só pra poder dar uma vibe diferente. Mas, assim, o instrumento é muito bacana. Eu achei ele muito confortável. Um outro fato interessante sobre ele é que, aparentemente, o espaçamento entre cordas é mais curto do que o padrão pra um baixo de seis cordas. Porque eu cheguei a fazer alguns orçamentos pra captadores. A empresa que me respondeu melhor foi a cabreira, né? Eu enviei mensagem pra eles, né? E aí, como eles fazem captadores extremamente customizados, personalizados. E aí, a pessoa que me atendeu perguntou pra mim qual que era o tamanho do captador que eu já usava no baixo, né? E aí, eu medi e enviei pra pessoa. A pessoa falou, ah, é até alguma coisa errada aí. Porque esse captador aí, as dimensões dele são de dimensões de captador de cinco cordas. E aí que eu fui dar uma pesquisada aí, por fotos e vídeos mesmo, eu percebi que, provavelmente, o espaçamento entre cordas aqui é reduzido, né? Então, assim, eu acho que isso é parte do conforto que eu sinto que esse baixo, muito provavelmente, né? O lado ruim é que, às vezes, vai depender do tipo de captador que você queira colocar num instrumento desse. Ele vai ter que ser bem customizado pra que os polos fiquem alinhados com as cordas, né? E pra que, obviamente, o captador se encaixe aqui na furação original sem você ter que ficar mexendo demais, né? Mas acabou que, assim, eu tinha feito esse orçamento com a cadeira antes de instalar essas captadoras originais, né? E quando eu instalei, eu gostei do timbre e eles acabaram ficando. Mas eu ainda não excluo a possibilidade de colocar alguns captadores customizados, porque eu acho que esse baixo merece, assim, né? A tocabilidade é muito boa, a construção é muito boa, ele é muito fácil de regular. E aí eu acho que, mais pra frente, quando eu estiver podendo, quando eu estiver podendo, muito provavelmente eu vou mandar fazer uns captadores aqui customizados, porque, certamente, esse baixo merece, né? Então eu vou finalizar a fala por aqui, partir pras demonstrações, de lá a gente já finaliza o vídeo. Mas já adiantando, né? Eu gosto muito desse instrumento, né? Se você achar, se você tiver afim de ir embaixo de seis cordas e achar um anúncio dele por aí, se o preço estiver justo, eu digo que vale a pena demais. É um instrumento muito bom, a captação original tem um som surpreendentemente bom, mas eu recomendo a customização, porque tem como melhorar muito isso, né? Já que todo o resto vale muito a pena. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se não curtiu, deixa um dislike, deixa aí nos comentários aí a sua dúvida, comentário, vamos trocar umas ideias. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever nesse canal, né? Então, taca ali e pau nas demonstrações e até uma próxima! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti